Eu liguei pra Amanda, abandonou, diz aí Desligou na minha cara, toma vergonha, não é bem assim Até a Juliana, que nunca negou fogo pra mim Visualiza as mensagens, me deixa no vácuo, não tá nada afim Aí deu ruim, liguei ela, não quis atender Vou ligar pra Elk Quem te conhece, jamais esquece Elk tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje Eu liguei pra Amanda, abandonou, diz aí Desligou na minha cara, toma vergonha, não é bem assim Até a Juliana, que nunca negou fogo pra mim Visualiza as mensagens, me deixa no vácuo, não tá nada afim Aí deu ruim, liguei ela, não quis atender Vou ligar pra Elk É o que tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje, cachaça no doze Coró de banheiro, fumaça pro alto da noz É o que tem pra hoje